O Enem está chegando e você estudante, já se decidiu? Humanas, exatas ou biológicas? Se você ainda está inseguro sobre qual curso ou qual carreira seguir, a gente vai te ajudar. Vem aí a primeira feira das profissões da Unifesp. E quem conversa com a gente sobre esse evento são as professoras Liduína e Edilma. O que o público pode esperar dessa grande feira? Muitas novidades. Na feira serão apresentados os 34 cursos de graduação que a Unifesp tem, mais os 5 cursos de mestrado e as 3 especializações. Ressaltando que nesse período estão abertas as inscrições do curso da especialização em História e da especialização em Geografia. Então são todos muito bem-vindos para conhecer a nossa universidade. O grande objetivo da feira é a desmistificação dos cursos, proporcionando aos estudantes a fazer uma escolha consciente na hora de fazer sua opção no SISU. Então, a Unifesp tem a honra de convidar toda a comunidade para participar da feira e conhecer melhor a nossa instituição. Então é isso pessoal, não esqueça, 26 e 27 de agosto, aqui no Shopping Pátio Marabá. Esperamos vocês! Tchau! 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 Tchau!